P90 aqui na área galera mais um vídeo para o canal e o Daumen me chamou aqui para uma partida aqui do X misto com mistosozinho bacana aqui 4x4 contra o pessoal da TS e AOB Bora deixa eu seguir o Daumen aqui vambora Daumen Opa Tô sentindo Beleza Tô sentindo que deu uma travadinha Se para travar muito aqui eu vou reiniciar o jogo e Aqui tem um Vagabundo Eita Tá tirando um pouco a capa em galera Vou pegar um cover aqui senão a gente morre Tá com delay galera Tá com delay velho Tá com delay velho Acho que pode ser o server deles que ficar dando delay Vamos ver Vamos tentar Tá vendo galera não tá dando dano Não tá tendo muito Muito eficaz o poder de fogo da M1 Tá muito difícil Mas vamos tentar né Tentar jogar com mais tranquilidade Mais calma Porque Já tá lagando Já tá dando delay Se ficar com rápido que a gente perde a partida mesmo Confonde em mim Tá vendo galera Tá vendo Não errou tantos tiros assim não M1D matou mais rápido que a minha velho Que porra é essa Tomar um botão com esse jogo Beleza Muito tempo que eu não vi as clãs A ou B Vou pegar vocês por trás hein Ó Ó Ó Puta que pariu galera Que você tá vendo Depois você fala aí ó Eu reclamo demais e tal Vocês viu aí no vídeo aí ó Travou demais velho Deu um delay Beleza Deu um delay violento pra me pular e E virar pra trás E vocês viu que travou demais né velho Imagina Eita Ai 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 Empurralado Ó De novo ó Vocês viu que tá travado Imagina jogar com um celularzinho ruim E por si só sem gravar já trava Eita E olha só vem galera Só falar velho Puta que pariu Que pariu Que pariu mano Beleza Tomou tiro na fonte hein Vagabuta de SVT Eu vou ter que trocar aqui Eu vou ter que trocar aqui Especialização aqui velho Especialização aqui velho O slot Eita Bom rir Não tá de falar hein galera Não tá de falar Imagina o celular já é ruim Tem pouca memória Trava pra caramba Se por si só Se por si só Sem 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 gravar já trava Vem cá Vem cá vagabundo Beleza É Imagina gravando hein É É Eu uso galera Eu não vejo a hora De conseguir um celular bom hein Top Que roda lisa Aí o bicho vai pegar velho Aí o bicho vai pegar Boa Boa Solvamos hein Vamos concentrar E vou morrer por cá Eita porra Caraca Esse tá brotando é do chão velho Tá brotando igual mato A gente tá jogando sem dog Sem cachorro Porque é muito lazarenta Essa praga de cachorro Eita porra Eu mato com esse que eu mato Trava não velho Beleza Ó Ó Essa porra velho Essas granadas Essas granadas Tão muito HP Esses caras Esses caras Tão pegando um Tão pegando bem os cover em Tão tomando títulos Opa Subo kill Tá conseguindo Se esconder rápido Ah Só falar velho Começou a travar Puta que pariu Aí ó Tá vendo galera Viu Que sacanagem Tá travando demais velho Pelo amor de Deus Depois das partidas aqui Eu vou Vou reiniciar Dar a limpeza Do meu moran E ir no cachê do jogo Pra ver se melhora né Vai Vai matar um Vai matar um e morrer Vai matar um e morrer É galera É fácil de deixar o like Ou desliking Vou deixar Vou deixar duas opções Para vocês Beleza Vamos lá Vamos ver o placar aqui Vamos embora para a próxima partida Suave galera Suave galera Suave Consegui aqui Reiniciar Eles me esperaram Vamos vendo hein Vamos ver no decorrer da partida aqui A memória também está acabando A gravação Aqui está osso O problema é o delay Delay Para quem não sabe o delay é o tempo de resposta dos comandos Beleza Você dá um comando Depois de 1 ou 2 segundos Que dá Que ele é executado Opa Esse aqui aguenta viu Olha 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 Eita porra Eita travou também Eita porra Será meu Tá bom não De trás minha vaca Eu retiro pra caramba Quando o cara ligora A cucuí Começar a dar uns tiros nele Onde de trás aparece Troca a mira Opa Eita porra De onde veio esse tiro Caraca Nunca morri tão rápido assim não Beleza Smiller Slime Porra Aqui vai para mesa ir raro hein galera A porra Já começou a travar Não adianta não hein Não adianta não sei o que está acontecendo com o celular agora hein Ó De novo Já fiz o procedimento que eu faço que melhora Não sei o que aconteceu não Pode ser o server hein De quem está criando Ó Aí Aí fode né velho Aí fode O cara aguenta tiro pra caramba velho Trava não só velho Aguenta tiro pra caramba vocês viu Soltou o cachorro Soltou o cachorro Soltou o cachorro Tá bom hein Tá bom hein Viramos 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 Vamos manter hein Ó Ó Olha as arinhas aqui ó Pior que eu estou sem radar Tem só um monte de radar aqui velho Tem só um monte de radar aqui velho Olha para você ver Tanto de HP que tira essa doze velho Puta que pariu Essa é a ultima doze Eu achei a Hamilton Se eu não me engano é O nome dela é Hamilton É Modelo 11 Elite o A5 mesmo A ultima Doze do jogo Antigamente fez o M1 Tanto tiro Podei no cara aqui ó Ó Tinha que aparecer um Tinha que aparecer um Tinha que aparecer um Antigamente Dá 3, 4 tiro Não vi o cara só Hoje Dá 8, 9 Olha Beleza Aí não né Nastro E eu que achava que o astrofense era americano Eita por Trava não Trava não Trava não Trava não Dá uma lança Dá um soco no acessório Eita porra Eita porra Peguei por trás Cadê Cadê Ele do Boku Veio surpreendi ele Hehehehe Agora eu vou morrer Vem Essa praga Desse cara Quem que é esse cara Esse cara Aguenta tiro Esse Esquizinho Japonês Eu acho que Meio 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 Acabando hein Acabando hein Acabando hein Tá bem acirrado essa aqui ó Bora velho Passa Vambora, vambora, hein? Vambora, vai dar bom, hein? Só não morrer. Ó o tanto de tiro, galera. Ó o tanto de tiro. Vocês viram, hein? Mas mesmo assim não vai pra cima, não vai pra cima. Com M1, nerfado, não vai pra cima, porra. Vamos ver que lugar que eu fiquei. Na primeira eu fiquei em segundo, hein? E vou pra mim isso. Deixa eu ver. Terceirão. Tá bom. O cara matou 17. Tá porra, hein? Vai pra você ver, galera. Vai pra você ver. Esqueci de botar pra gravar no... Ok, começou. Mas deu tempo aqui. Trocaram o pessoal aí da primeira pra segunda partida, se vocês não reparou. O da A ou B saiu. Opa. É o jeito é jogar travando, hein, galera? Tem que tomar cuidado com essa doze do cara que ela tá matando pra caramba. Tá matando demais. Eita. Boa, boa, hein, Dalmo. Não foi o Dalmo, não. Foi o... Aí, ó. 50 tiros, viu? Tem jeito não. Aguenta muito. Vou parar de tentar focar na cabeça. Headshot, porque tá errando muito tiro. Opa. E vou focar mais no colete mesmo. Dando um pouco dano. Cadê? Fornão, vagabou. Beleza. Morri. Que pariu. Que delay desgraçado. Tinha granada lá. Eu já tinha pedido pra... Travou a mira. Tá travando. Pelo amor de Deus. Aí, galera. Passa raiva ou não passa? A gente até... De tanta raiva, a gente começa a julgar até mal, velho. Puta que pariu. Olha aí. É pra frente, hein. Tô vendo onde direito. Ih, vai pegar por trás aqui. De 12. Desgrama, viu? Ó, vamos correr. Cirando, cirando. Eita, pô. Deu ruim. É, tá bom. Essa 12 dele tá destruindo, velho. Vou botar a capa do vídeo. Vou fazer o seguinte, galera. Na capa do vídeo de hoje aqui, ó. Quem estiver assistindo até o final, vou colocar... Ó, cara. Vai ficar dançando aí mesmo, vagabundo. Tá lento. Vou colocar a capa do vídeo com o cara com essa 12 aí, velho. 12 anos sem raiva, pô. Tá vindo, hein. Ah, não. Tá roubando kill demais. Tá louco? Acabou. Opa. Aqui, ó. Ei. Não, hein. É isso aí. Tá botando tudo quanto é lado. Vai pegar eu que é por trás, vagabundo. Tá travando, ó. Ih, de novo, galera. De novo. De novo. Vocês viram a mira aí? Não veio, não puxou... Não puxou arma. Não puxou pistola. Não puxou nada. Não puxou granada. Tentei puxar tudo aí. Não puxou nada. 3, 2, 1, hein, galera. Tá travando demais, velho. Puta que pariu. Olha. Esse cara tá bem equipado, hein. Tá maquinado, hein. Ó. Pode tirar aí. Pode tirar aí. Pode tirar pra ter matado e... O cara matou na frente, mas tá bom. Olha. Olha essa 12. Tem cabimento, galera. Tem cabimento. Tá 12 mil de longe que eu matou. Alonjuro que eu matou, velho. A distância. Sem cabimento, porra. Vou dar um ênfase aí na capa do vídeo. Eu morrendo. Com a pressa 12. E vou fazer questão... Opa. Vou fazer questão de colocar o cara... Ei, porra. Já tá vindo os dois, hein. Ó o bichão vindo. Trava não. Delay, delay. Tô vendo a delay, galera. A mira demorou. Ih, morri. Ufa. Que pariu. Dá não, velho. Sempre que eu insisto em julgar com delay. A capa do vídeo vai ser o seguinte, galera. Vai ser... Um cara com a 12. Esse chinesinho desgraçado. Esse skinzinha. Com a 12 na mão. Essa Hampton modelo 11. Elite. E esse pau vou caçar uma... Travana não, porra. Trava não. Vou caçar... Uma morte minha aqui. O cara matou de 12. Pode ser morto. E aí, dança. Dança. Que eu peguei amanhã. Que pariu. Tava a 12 aí, ó. Chegou matando. Dança mesmo. Peguei sua manhã de dançar, velho. Peguei o tempo sul de dança aí, ó. Pena que não vai mais. Essa aqui é a última. Isso aí, galera. Deu nois, hein. Deu nois. Travando, travando. Aí a gente conseguiu vencer. Jogar. Imagina se não travar, então. Puta que pariu. O bicho vai pegar, hein. Vamos ver. Deu nois, né. Valeu aí, pessoal. Valeu todo mundo. Tamo junto, hein. Tchau.